A gente vai inverter a ordem das falas, a gente vai começar pelo professor Maurício Zanoide, depois a gente vai passar a palavra para o Paulo Renato. Então, enfim, sem mais delongas, Maurício Zanoide, obrigada pela presença. Boa noite a todas e a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao convite que foi feito a mim pela Internet Lab, de modo que eu possa tratar de um assunto que me interessa tanto, que é o estudo do processo penal e as novas tecnologias, os novos desenvolvimentos. E queria agradecer especialmente ao Francisco Brito Cruz, diretor executivo do Internet Lab, e a Bárbara Simão, que estão aqui, e dizer para vocês ficarem tranquilos com relação a esses problemas técnicos, porque eu lembro bem daquela frase do Houston, you have a problem. Se eles tiveram problemas, e se saíram bem, parece que naquela missão não deu tudo certo, afinal. Dará tudo certo hoje também, acontece. E, além disso, eu tive a oportunidade de ver alguns alunos que chegaram atrasados, mas sempre estão um pouco atrasados, e chegaram na hora de ver a palestra no começo. Portanto, sempre tem pessoas que têm a ganhar com isso. Eu quero começar a minha fala. Eu sou professor de processo penal, estudo, na verdade, defendo as ciências criminais conjuntas, e acho que nós precisamos começar a colocar tecnologia nas ciências criminais conjuntas. Ou se é que a gente vai conseguir tirar as ciências criminais conjuntas da tecnologia que nós temos hoje em dia. Mas eu falo principalmente a partir do marco do processo penal, que é a minha área, e que eu me sinto mais à vontade a dizer. Principalmente, eu me sinto mais à vontade a fazer algumas considerações que, num primeiro momento, talvez possam passar a impressão de que são críticas. E são. Mas não são críticas destrutivas, mas críticas construtivas para a minha área do direito. O processo penal, e eu, quando falo de processo penal, eu me refiro especificamente ao processo penal brasileiro. Eu tenho cada vez mais gostado de trabalhar o processo penal brasileiro, não abrindo mão das experiências estrangeiras, mas preocupado em que o processo penal brasileiro seja efetivamente brasileiro, e não uma concha de retalhos de direitos estrangeiros que tentam nos enfiar a gola abaixo, porque talvez uma casta da intelectualidade ache que isso é mais interessante para o povo brasileiro do que o que o povo brasileiro precisa de fato. Com essa perspectiva, o processo penal brasileiro, sendo muito realista, ele não é nem garotista, nem punitivista. Eu encontro decisões de todas as formas. Portanto, se eu tivesse que dizer, no neologismo, eu diria que o processo penal brasileiro é seletivista e ocasional. Ocasionalmente, ele decide de uma forma, ocasionalmente decide de outra forma. Isso é péssimo. E isso é péssimo porque, aos olhos da população, que na verdade é a quem se dirige o processo penal, são os principais atingidos, isso gera um descrédito em todas as instituições que trabalham no sistema criminal. Todas. Porque cada vez mais a população percebe que ela não tem guarida, que ela não tem certeza de nada, e que a única certeza que ela tem é que no sistema que nós vivemos, quem pode mais, chora menos, como diria minha avó. Aos olhos dos operadores do direito, o processo penal, a partir dessa constatação, ele é uma perfeita, acabada e mais completa insegurança jurídica. Quem distribui a Constituição brasileira não são os juízes e os magistrados do nosso país. Quem distribui a Constituição brasileira é o funcionário do distribuidor dos fóruns. se for distribuído para a turma A, para a Câmara A, a Constituição vai ser uma, e se for distribuído para o juiz A, para o juiz B ou para a Câmara B, a Constituição será outra. Portanto, de verdade, quem garante a Constituição para uns e nega para outros é o funcionário do distribuidor. E por que que isso é assim? E por que que isso é assim em face da tecnologia? E por que que isso é assim no Brasil de hoje? Isso é assim por uma razão que talvez seja um problema nacional, que talvez a gente precise, a partir de eventos como esse, começar a dar passos firmes para consertar. Não que eu espere consertar aqui, mas talvez indicar um caminho para que nós possamos começar. e a outra realidade é uma realidade atávica ao processo penal, não brasileiro, mas em geral, no mundo interno. Comecemos pela atávica. O processo penal, ele é um processo que foi construído, foi concebido, foi construído, foi desenvolvido e guarda uma cultura e normas legais e comportamentais e culturais que foram construídas para um mundo sólido. Foram construídas para um mundo físico e foram construídas, portanto, para uma sociedade que não é mais a nossa. É a sociedade do passado. Não nos serve mais. O nosso tempo é um tempo diferente do tempo do processo. A nossa velocidade é uma velocidade diferente da do processo. E a nossa busca de resultados é algo que nem se aplica ao processo. Esse é um problema atávico do processo penal. Nós precisamos começar a construir um processo penal não para outros tempos ou para outra sociedade, mas talvez para um outro ambiente. E aí termos os dois que possam, assim, agir, cada qual na sua mais apropriada condição. O problema situacional do Brasil, portanto, não é atávico, não é congênito a ideia de processo penal, é que o processo penal, e aqui eu quero assumir todas as responsabilidades com relação às insuficiências acadêmicas e científicas, é que o processo penal ele não é discutido e desenvolvido a partir do que seja melhor, mas ele normalmente é discutido a partir de posições institucionais em que as discussões têm muito mais a ver com prevalência de poder do que efetivamente, ou de determinadas instituições sobre outras, do que efetivamente o bem comum. Por isso, não é por outra razão, e o que eu vou dizer aos senhores não é coincidência, é um dado histórico, se os senhores pegarem todos os marcos de legislações processuais penais consistentes, não leis pontuais, mas eu vou chamar assim algo como código para ficar mais fácil, e se nós pegarmos os códigos desde 1832 até o código, passando por todos os códigos estaduais, o código federal, pós-república, primeira república, e o atual código que não é nada mais nada menos do que de 1941, 1941. Tirando alguns seres humanos privilegiados, o que mais dura de 1941 até hoje, como foi criado? Qual era a tecnologia, qual era a cultura, qual era a sociedade, qual era o padrão ético, qual era o padrão moral, qual era o padrão constitucional, qual era o padrão legal que havia em 1941 e que existe hoje? É tudo diferente, mas o processo penal persiste, o processo penal é uma dessas sobrevivências. Até o código de 1941, todos os códigos brasileiros foram aprovados na mão de ferro, nenhum, o Brasil, não tem na sua história, nenhum código de processo penal aprovado de uma forma democrática. Todos foram impostos, mais ou menos, impostos. Isso não é coincidência. Para que nós tenhamos uma história mais recente, em 2009, o código de processo civil, o projeto de código de processo civil e o projeto de código de processo penal saíram do Senado Federal e se encaminharam para a Câmara. O código de processo penal na frente, com prioridade de trâmite e o código de processo civil depois. O código de processo civil foi comentado, melhorado, mudado algumas partes, debatido, foi posto a aprovação e homologação, entrou em vigência em 2015 e o código de processo penal ainda se discute na Câmara dos Deputados na primeira rodada. Depois que acabar isso, e obviamente não acabará esse ano de eleição, ele volta para o Senado para depois voltar para a Câmara e para o Senado, para a Câmara e para o Senado e fica assim. Essa é uma realidade, essa é um dado objetivo. Eu estou contando história para vocês. A sociedade brasileira, ela está em volta em tecnologia. Eu vejo muitas pessoas aqui presentes que me ouvem e veem o celular. Eu, quando vim para cá, eu tenho um certo hábito, eu já tenho uma certa história de vir para essa faculdade. Eu já vim para essa faculdade de várias formas. Eu já vim de metrô, eu já vim de táxi, eu só não vim de bike, mas eu já vim de tudo que vocês podem imaginar vários anos da minha vida. Mas quando eu saí de casa, eu liguei o Waze para dizer para mim qual era o melhor caminho para vir para cá. Nesse trecho de lá até aqui, eu vi minha mãe pelo vídeo, eu conversei com a minha esposa, eu resolvi alguns problemas, como vocês veem, eu sou um motorista irresponsável, e respondi alguns WhatsApps. Ouvi música, que tinha no meu celular, e que eu gosto de ouvir quando venho para a faculdade. e também vi as últimas notícias que saíram, afinal de contas, hoje o dia é de agitado no campo processual penal no Brasil. Talvez a última coisa que eu veja antes de dormir seja a tela do meu celular, e com certeza a primeira coisa que eu vejo quando eu acordo é a tela do celular, porque nele tem um despertador. difícil imaginar que alguém consiga se desconectar dessas questões todas. A sociedade, portanto, hoje é uma sociedade atavicamente ligada por vontade própria, por desejo próprio a esse mundo tecnológico. Isso tem um preço a ser pago. Esse preço a ser pago é uma necessária adaptação pela qual nós precisamos passar. Nós precisamos passar psicologicamente, nós precisamos passar socialmente, porque muitas vezes nós estamos com as pessoas em momentos muito curtos de presença física, e mesmo assim ambas as pessoas estão falando no celular ou mexendo no celular, ou seja, estão em outro lugar. E precisamos também mudar com relação à questão do processo penal. Eu queria trazer um problema. Esse problema é um dado objetivo muito importante que eu, quando fui convidado pela Bárbara para vir aqui fazer essa apresentação, fiquei muito feliz quando ela me deu a data, porque eu acreditei que até o dia de hoje teria sido julgado no Supremo Tribunal Federal um tema que seria fantástico ser explorado na palestra de hoje. Mas a palestra veio, o dia chegou e o Supremo não julgou. O caso é o agravo em recurso extraordinário ARI 1.042.075. Deixando essa burocracia do número de lado, que aqui não é a TV Justiça, vamos tratar do caso em si. Esse caso ele consta como tema 977 de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal elegeu esse tema como de repercussão geral. Portanto, para o Supremo Tribunal Federal que zela pelas questões constitucionais mais relevantes, essa é um dos temas de repercussão geral. Portanto, é um dos assuntos mais relevantes. A situação é a seguinte do caso. Eu passo brevemente pelos fatos para que nós possamos entender o contexto. no Rio de Janeiro uma pessoa foi roubada. No ato do roubo uma pessoa que se imagina o acusado o culpado pelo roubo o agente da conduta foge. Na sua fuga ele deixa cair o próprio celular. A vítima recolhe o celular do chão e leva o celular até a delegacia de polícia informa o ocorrido e entrega o celular para os policiais. Os policiais então entram no celular sem qualquer tipo de cuidado ou autorização judicial acessam as fotografias as últimas ligações o cadastro de imagens e as agendas. Com isso os policiais chegam na namorada do dono do celular. Chegando na namorada eles chegaram no dono do celular eles prenderam o rapaz o rapaz foi acusado de roubo foi condenado em primeira instância e o tribunal de justiça do Rio de Janeiro anulou o processo dizendo que todos o caminho da coleta de provas começou a partir de uma invasão de celular sem ordem judicial prévia e portanto uma prova ilícita. Anula todas as demais provas decorrentes a partir dali e a pessoa é inocentada. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorre e chega no Supremo Tribunal Federal para encurtar um longo caminho. Quando chega no Supremo Tribunal Federal a questão também teve tanta uma burocracia no Supremo Tribunal Federal tanto que é um agravo e recurso extraordinário teve uma triagem que não foi aceita enfim não vem ao caso mas o que importa é que o relator deste caso é o ministro Dias Toffoli e o ministro Dias Toffoli se depara com a questão e vota no seguinte sentido qual foi a lógica do ministro Dias Toffoli ele através de precedentes do Supremo Tribunal Federal ele explica que os dados que estavam dentro do celular não faziam parte de comunicação telefônica e por não fazerem parte de comunicação telefônica já que estavam parados estavam estáticos dentro a comunicação é o trânsito aplicando o inciso 12 do artigo 5º em o enfrentamento do artigo 144 parágrafo 4º o ministro Dias Toffoli diz não aqui eu não tenho a proteção da lei 9.296 eu não preciso de ordem judicial os dados estavam lá e olha além do mais isso já foi julgado num precedente no habeas corpus 91-867 do Paraná de 2012 e foi decidido que isso podia ser pego lendo só uma curiosidade lendo esse habeas corpus que era o precedente um dos precedentes invocados pelo ministro muito apropriado para o caso porque era um alfeitil da outra vez também tinha sentido acesso aos dados de um celular sem ordem prévia o ministro então relator desse caso o ministro Gilmar Mendes decide que a prova era lícita que podia se pegar todos os dados que tivessem ali porque não era comunicação telefônica até porque disse o ministro Gilmar Mendes na época escreveu no voto o celular é como se fosse um bloco de anotação os telefones que as pessoas tiveram é um conjunto numérico isso não tem nada a ver com a intimidade de ninguém e portanto a prova é lícita o ministro Dias Toffoli com base nesse precedente ele invoca novamente a diferença entre comunicação telefônica e dados telefônicos estáticos e vota pela licitude da prova e sugere é um caso de repercussão geral para quem não sabe os casos de repercussão geral como são muito importantes eles ao final tem que se votar uma tese um texto que passaria a ser o referencial para os próximos casos já que ele é um caso de repercussão geral os próximos casos da vida da vida humana da sociedade brasileira e o texto que ele sugere é o seguinte é lícita a prova obtida pela autoridade policial sem autorização judicial mediante acesso a registro telefônico ou agenda de contatos de celular é apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações à intimidade ou à privacidade do indivíduo de tudo aqui ficou claro a decisão dele de tudo aqui eu queria grifar não foi grifado no original mas eu queria grifar aqui a questão da compreensão de que não há qualquer tipo de perturbação com acesso aos dados da intimidade e da privacidade do proprietário do celular esse caso logo depois do voto do ministro Dias Toffoli o próximo ministro a votar é o ministro Gilmar Mendes o ministro Gilmar Mendes então ele vota em sentido contrário ao decidido pelo ministro Dias Toffoli e ele diz que está votando contrário ao que ele houvera decidido em 2012 e ele alega para isso e eu quero usar as expressões dele que constam do voto porque relevantes ele diz o seguinte eu estou lendo entre aspas a modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas a promulgação de leis posteriores e o significativo desenvolvimento das tecnologias da comunicação do tráfego de dados e dos aparelhos smartphones leva nos dias atuais a solução distinta sem dúvidas cada vez mais a nossa vida quase inteira está registrada em nossos aparelhos celulares ele abre o voto dele com essa consideração desenvolve o voto dizendo concordando que existe uma diferença entre comunicação telefônica e dados registrados no telefone mas diz que a questão aqui é uma outra questão e ele eu me não vou me ater ao voto mas vou direto ao ponto quais são as novidades legislativas para ele que apareceram entre o seu voto de 2012 e o ano de 2020 que foi quando esse caso começou a ser julgado e ainda não acabou se não me falo a memória de 2020 que começou a ser julgado foi o marco civil da internet e com relação ao marco civil da internet ele destaca no capítulo 2 que trata dos direitos e garantias dos usuários ele destaca o artigo sétimo que diz o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos dois pontos inciso 3 a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas vírgula salvo por ordem judicial então o que ele diz foi quando eu dei o voto lá atrás isso aqui não existia agora que existe não foi invocado pelo ministro Gilmar Mendes o caso ainda está aberto os votos podem mudar as posições podem ser alteradas e quando o ministro Gilmar Mendes fez esse voto mudando a sua posição e eu ainda não entrei nas novidades fáticas eu estou falando só nas jurídicas eu quero ressalvar os senhores ele foi seguido pelo ministro Edson Fachin que votou exatamente no mesmo sentido e eles não destacaram a mudança constitucional de 2021 que inseriu como dentro do capítulo dos direitos e garantias fundamentais a intimidade informática ele não citou isso porque não existia no momento que ele deu o voto essa é uma outra novidade que surgiu assim como também a convenção de Budapeste que foi incorporada e também poderia ser usada aqui se existisse naquela época eu estou me atendo ao voto com relação a situação fática eu gostaria de destacar as palavras exatas do voto a utilização habitual das novas tecnologias torna necessária a obtenção de prova de tipo tecnológico que embora contribua para aprimorar a eficácia estatal na persecução dos delitos em igual medida aumentará o risco de lesividade ao direito fundamental a autodeterminação informática das pessoas investigadas e aqui esse trecho é uma citação de Miriam Pérez Estrada assim como vários outros doutrinadores que são trazidos a sugestão de emenda de tese para essa repercussão por parte do ministro Gilmar Mendes é a seguinte o acesso ao registro telefônico agenda de contatos e demais dados contidos em aparelhos celulares apreendidos no local do crime atribuído ao acusado essa parte que eu vou ler agora está na sugestão do ministro Gilmar Mendes em negrito depende de prévia decisão judicial que justifique com base em elementos concretos a necessidade e adequação da medida e delimite a sua abrangência nos direitos fundamentais à intimidade à privacidade e ao sigilo das comunicações e de dados também em negrito dos indivíduos e cita o artigo 5º inciso 10 e inciso 20 da Constituição Federal portanto ele desloca a proteção do inciso 12 que fala das comunicações para o inciso 10 que trata da intimidade e da privacidade por isso que eu fiz questão de destacar aquilo naquele momento inicial ele é seguido pelo ministro Fachin o ministro Alexandre de Moraes pede vista e estamos nessa situação a questão está aberta e é uma questão crucial me parece que para explorarmos hoje como um dado um exemplo estou trazendo um exemplo concreto porque conjecturas a respeito do que deve ser feito ou não deve ser feito se não tiver uma repercussão prática e com uma repercussão geral como essa também não tem muita utilidade para nós o mundo hoje em dia demanda essa questão menos dogmática para nada e um pouco mais de teoria concreta para os fatos da vida real e por falar nisso vamos tratar a vida como ela é a partir desse ponto são minhas reflexões e eu gostaria de propor essas reflexões aos senhores para que nós possamos avançar nas normas processuais penais para o mundo de tecnologia e para uma demanda tecnológica se nós olharmos para a doutrina processual penal que nos marcou até o presente momento para a legislação processual penal estaremos olhando para o lugar errado basta dizer aos senhores que olhando para a lei processual penal de 1940 existe a fundamentação no voto do ministro Dias Toffoli que recorre ao STJ que já teria citado dizendo que ora se a busca pessoal exige circunstâncias que evidenciem o perigo de risco mas não exige ordem judicial prévia e a pessoa porta o celular com ela é uma extensão natural que se possa fazer a verificação do celular sem ordem judicial prévia porque o celular está com a pessoa não me parece que essa seja a melhor opção há dois anos atrás há dois anos atrás eu fiz aqui uma matéria de pós-graduação na faculdade junto com outros dois professores professor Marcos Zilli e o professor José Raul Gavião de Almeida que era de processo penal e tecnologia sobre pós-graduação e uma das coisas que nós queríamos discutir lá e discutimos bastante lá naquele momento eu tinha uma visão que me parecia já uma visão um pouco vanguardista mas nesse presente momento eu já acho que ela é muito careta eu tenho já uma outra eu vou contar para os senhores ainda bem que eu não escrevi me impuseram escreva, escreva, escreva escreva, escreva mas eu tinha outras coisas para fazer eu não escrevi e hoje eu fico feliz ainda bem que eu não escrevi porque o professor Terço escreveu um artigo brilhante sobre a questão da intimidade da comunicação essas questões e aí depois de acho que 20 anos ou 30 anos ele escreveu um outro artigo dizendo olha eu mudei de ideia eu teria mudado em dois anos não é uma coisa que seja muito nobre mas eu vou contar aos senhores com compromisso que os senhores não comentem com ninguém para que ninguém saiba em 2020 eu olhava o celular com a necessidade de proteção do celular e quando eu falo de celular entendam computadores iPads smartphones enfim gadgets inteligentes eu olhava aquilo como uma necessidade de que aquele objeto fosse interpretado como uma extensão do conceito de casa porque indo nos primórdios da preservação da casa como um lugar inviolável aquilo que também está no inciso 10 aquilo remetia a ideia de que eu preciso ter um lugar o ser humano precisa ter um lugar em que a sua intimidade seja respeitada e seja absoluta porque o ser humano precisa essa expressão é uma expressão criada doutrinariamente ter o direito de estar só o Estado não pode aviltar isso porque isso perturba as pessoas precisam ter vidas próprias e no espaço da sua casa na intimidade da casa na privacidade dos atos que ele nas coisas que ele faz imagine por exemplo uma agenda ele não pode ter a sua violação a não ser por casos excepcionalíssimos e no caso ordem judicial eu achava que seria importante nós começarmos a fazer uma extensão pensava eu em 2020 porque ainda não tinha o dispositivo da intimidade que foi inserido depois então eu queria dar uma extensão como direito fundamental para a proteção do indivíduo a partir do inciso 10 e lá o que me parecia possível estender era o conceito de casa por quê? porque se historicamente a casa foi preservada porque lá eu tinha as coisas mais íntimas e eu guardava as coisas mais íntimas naquele ambiente hoje eu guardo as coisas mais íntimas nos celulares e portanto a proteção da minha intimidade muito mais coisa tem a revelar o celular de cada um do que o que eu guardo na minha casa se a pessoa entrar na minha casa e revistar tudo o que tem lá ela vai saber muito menos da minha intimidade do que se ela pegar o meu celular e for investigar eu achava que portanto o conceito de casa deveria ser estendido para que se construísse um conceito amplo para que casa não fosse só um lugar onde se mora mas fosse também um lugar onde se preserva a maior parte da intimidade e aí o aparelho do celular seria abarcado por isso hoje eu não penso mais assim e hoje eu não penso mais assim porque eu talvez tenha dado caminhado e dado passos para efetivamente começar a fazer uma construção diferente nova porque se eu não fizer uma construção nova eu ainda fico dentro dos lugares antigos e com isso eu não consigo efetivamente fazer um processo penal para os moldes atuais eu vou ter que ficar emprestando palavra e as palavras têm significados e se eu começo a emprestar as palavras para lugares e coisas que elas não foram criadas elas perdem até mesmo o contexto original e aí tudo fica diluído e aí não é mais a sociedade que é líquida como diria Balbo mas aí a própria linguagem fica líquida e eu não me lembro de ter nenhum livro de Balbo sobre a linguagem líquida mas nós fazemos isso nós no direito tornamos a linguagem líquida damos nomes para as coisas e mudamos queremos achar que mudando nomes eu mudo a natureza das coisas eu não mudo a natureza das coisas as coisas são o que são na minha concepção eu não vou ficar fazendo aqui a diferença sobre direito à intimidade direito à privacidade são coisas distintas não é o caso de se discutir isso agora vamos tratar esses dois espaços no seu lugar comum qual é o lugar comum da intimidade e da privacidade são os direitos da personalidade os direitos da personalidade implica intimidade privacidade e tantos outros direitos da personalidade onde os direitos da personalidade buscam guarida qual é o passo atrás qual é o passo fundamental que eu dou por que que existem os direitos da personalidade porque sem esse nome no passado mas mais recentemente com esse nome se reconhece a dignidade da pessoa humana portanto dar à pessoa e garantir às pessoas intimidade e privacidade é um respeito à dignidade dignidade da pessoa humana que não está no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais a dignidade da pessoa humana está no inciso 3 do artigo 1º da constituição e o artigo 1º da constituição está no capítulo dos princípios fundamentais da constituição o nosso constituinte quando fez esse capítulo 1º dos princípios fundamentais o que que o constituinte disse? o constituinte disse o seguinte olha se nessa constituição que eu estou fazendo no futuro vocês precisarem de alguma coisa ou houver algum tipo de conflito vocês tiverem necessidades outras que não estão previstas aqui olhem no capítulo 1 nos princípios fundamentais dessa constituição porque isso vai orientar o que pode ou não ser feito dentro dessa constituição embora eu tenha esquecido porque eu escrevi em 1988 a dignidade da pessoa humana portanto faz com que eu tenha uma proteção da intimidade e da privacidade que não precise estar vinculada a lugares físicos porque se estiver vinculada a lugares físicos eu ainda estou preso ao mundo físico e se eu estou preso ao mundo físico eu não consigo pensar ou tornar normas que sejam aceitáveis ou apropriadas para mundos digital com tempos lugares e modos de outra velocidade e com outra razão e com outra lógica a questão portanto ela deve ser posta da seguinte forma e aqui eu faço uma passagem importante e eu quero terminar de fazer essa passagem para que os senhores vejam como eu faço a ligação das duas coisas depois ainda no capítulo A Vida Como Ela É nas nossas casas no mundo físico que eu abandonei mas na minha ideia original tinha uma coisa que não cabia que eu nunca deixei nas casas eu nunca deixo na minha casa carrego comigo são os desejos os sentimentos as emoções o que é imaterial e tão relevante para a minha intimidade para a minha privacidade além de para mim como pessoa essas questões imateriais elas podem ficar em memórias que eu tenho de objetos da minha casa mas quem olha aquele objeto não sente as emoções que eu sinto aquelas emoções são minhas quando a teoria da intimidade da privacidade ou dos círculos concêntricos foi construída e quando a ideia de casa foi utilizada foi criada as pessoas imaginavam o local onde se deixavam registros mas não onde se deixavam sentimentos desejos emoções pensamentos a menos que ficassem escritos aqui eu deixo tudo isso tudo isso está aqui basta que alguém consiga compreender basta que alguém consiga ler e já existe esse alguém que faz isso assim chama-se inteligência artificial nós estamos sendo lidos no que nós carregamos na alma todos os minutos da nossa vida que nós ligamos esse aparelho nós estamos entregando isso todos os instantes isso são dados dados que são absorvidos velozmente acumulados velozmente e trabalhados para que desses dados se obtenham informações informações do que informações de nós a tecnologia da informação e inteligência artificial ultrapassou faz muito tempo e numa velocidade muito rápida os registros do que nós somos nós já entregamos nossos dados há muito tempo hoje a tecnologia da informação não se satisfaz mais a inteligência emocional não se satisfaz a inteligência artificial formato falha a inteligência artificial não se satisfaz mais com saber quem eu sou saber quem eu sou é de gerações passadas para ela agora a inteligência artificial prediz quem eu devo ser a inteligência artificial implanta desejos vontades sentimentos sentimentos aspirações ideias pensamentos com base naquilo que eu entrego para ela das minhas tendências eu deixo portanto de ser o que eu acho que é um livre arbítrio meu isso implica até em problemas religiosos e passo a ser aquilo que alguém das big techs deseja que eu seja por várias razões econômicas políticas por várias razões e nós tivemos muitas experiências em outros países documentários feitos exatamente por essa condição e por que que eu fiz esse parênteses pra muitas pessoas chocante pra outras pessoas pô mas ele precisava dizer isso agora que cara desagradável porque quando ele tava dizendo isso do mundo jurídico eu ia pra casa e dormia feliz mas agora que ele tá dizendo isso eu vou pra casa e como é que eu faço pra me despedir do celular é o último eu fiz questão de eu tenho um relógio que há muito tempo me pede pra dormir comigo quando eu boto o relógio eu tirava o relógio pra dormir e quando eu botava de manhã cedo ele falava assim e suas horas de sono e eu falava que esse cara tem que porra ficar maluco por conta dessa palestra faz três dias que eu é porque ele sempre me pediu use três noites e eu usei três noites hoje de manhã foi a terceira noite e aí quando eu acordei eu olhei pro celular peguei as coisas enfim vi as mensagens já acordei estressado e aí o relógio aí eu olhei o relógio e o relógio tinha me dito a hora e um minuto que eu dormi a hora e um minuto que eu acordei quanto de tempo eu fiquei quanto de tempo verdadeiramente eu dormi quanto foi meu sono X o meu sono Y quanto eu prescribo alguém passou a saber isso eu volto agora pro processo penal quem acha que isso tem pouca coisa agora e que eu posso fazer a abertura disso sem uma ordem judicial prévia e sem uma análise de ponderação de proporcionalidade agora que os senhores sabem o que os senhores entregam pra isso e esse fenômeno se chama rendição quem trouxe essa expressão da rendição humana aos gadgets e as big techs foi Shoshana Zubov uma professora titular de administração da Harvard Business School ela escreveu um livro fantástico que se chama o capitalismo da vigilância que eu recomendo que todos leiam precisa ter fôlego mas vale a pena ler aliás cada vez mais eu me convenço que tudo que vale a pena ler precisa de fôlego qualquer coisa que cabe na profundidade de um pires serve como uma mensagem de autoajuda e acabou ponto final aquelas coisas do seja forte seja feliz pense positivo cante essa música e todos os seus desejos se realizaram hoje eu fico pensando se alguém realmente faz aquilo porque eu recebo eu fico preocupado porque eu falo cara o que eu tô passando pra essa máquina que ela fica mandando essas mensagens pra mim que ela passe trechos de basquete e de jogadores de basquete que falam essas coisas tudo bem eu até entendo mas aquilo não faz sentido diante dessa realidade que nós a qual nós nos rendemos a pergunta é o celular não é a nossa casa a nossa casa não é maior que o nosso celular o nosso celular é muito maior que a nossa casa o celular é quase tudo que nós somos e pior nós precisamos do celular pra dizer o que nós queremos ser o que eu preciso comprar o que eu tenho que gostar o que eu preciso ler e se os senhores forem ler nos aparelhos inteligentes eles vão saber exatamente acompanhar os olhos dos senhores e saber quanto tempo os senhores param em determinada coisa e quando os senhores comprarem um livro pelo Kindle o livro vai vir marcado algumas partes eu compro um livro novinho eu só penso que ninguém arriscou o livro porque é novinho toda vez que eu compro um livro eu comprei um livro aqui novinho não está arriscado mas o meu Kindle veio todo grifado aí eu cheguei e falei cara o Kindle está grifado aí eu fui lá cliquei 73% das pessoas que compraram esse livro grifaram desse texto e gostaram desse trecho os caras estão me dizendo que as pessoas queram isso não sou eu mas aí eu passei a gostar daquele negócio porque eu achava que não gostar daquilo 73% gostaram por que eu não estou gostando e aí eu comecei a pensar cara mas será que alguém está mentindo para mim será que 73% gostaram mesmo eu gostei disso ainda há muito tempo já parei de ler perdi a leitura do livro agora o livro deixou de ser o que é um hábito sozinho o livro agora é um hábito que eu faço para alguém ver para onde eu olho nós não temos mais intimidade e aqui é um problema crucial para essa discussão eu posso abrir mão da minha intimidade para algumas pessoas ou para alguns lugares e exigir que na investigação criminal exista uma ordem prévia de um juiz olha que desafio por que que eu posso entregar para as pessoas mas para o juiz e para a polícia para os órgãos de investigação eu preciso de ordem judicial então talvez a intimidade nesse mundo seja uma intimidade realmente como conceito de direito fundamental que precisa ser repensada porque ela sozinha já não se basta porque a intimidade quando ela foi criada lá atrás ela era quase um ato isolado sozinho privado exclusivo e agora não é mais como os senhores podem ver eu estou longe de ter vindo aqui para apresentar para os senhores as soluções de qualquer coisa porque realmente eu não sei mas tenho certeza que deixei os senhores bastante incomodados e se eu conseguir fazer isso eu atingi o meu objetivo muito obrigado boa noite muito obrigada professor inclusive corrigi uma informação que eu passei anteriormente que estava desatualizada pedindo desculpas o senhor já é professor titular da faculdade de direito desde junho então boa noite pessoal agradecer imensamente pelo convite para participar aqui do sexto congresso internacional promovido sempre com altíssima qualidade pelo internet lab é uma satisfação poder participar dessa edição ao lado enfim de nomes tão conhecidos e de pessoas tão relevantes para esse tema e quero enfim ressaltar a alegria de poder participar depois das brilhantes palavras do professor Zanotti foi uma aula que ele nos deu apesar do tom melancólico pessimista de que as coisas realmente não estão bem que em 2006 o professor já escrevia que estava institucionalizando o caos chega à conclusão de que passados 16 anos as coisas infelizmente não melhoraram e eu quero enfim a partir da reflexão o professor promoveu com foco na possibilidade de o Supremo Tribunal Federal nos ter resolvido uma das questões pendentes nessa interação entre o processo penal e as garantias da perseguição penal e a tecnologia digital eu quero avançar para uma outra abordagem que é muito cara que é a do processo legislativo ou a situação das propostas normativas que enfim podem afetar para melhor ou infelizmente o cenário que a gente tem é um risco real de que as questões sejam afetadas para pior em relação a essas garantias de proteção de dados no âmbito do processo penal de maneira geral então eu quero começar aqui registrando que a gente tem um cenário normativo das leis vigentes das normas legais vigentes que poderia ser suficiente para a gente ter uma abordagem como apontou o professor que respeitasse que maximizasse as garantias constitucionais as garantias individuais a proteção dos nossos dados pessoais a gente tem a lei geral de proteção de dados que está fazendo aniversário agora no mês de agosto a gente alcança quatro anos da sua sanção e já dois anos da sua vigência um ano da vigência plena dois anos da vigência das normas de garantia lembrando que ela entrou em vigência mesmo em dezembro de 2018 ainda com as normas que autorizavam a criação da NPD que só veio a acontecer propriamente em 2020 mas enfim estamos indo para quatro anos alcançamos quatro anos de aniversário da lei geral de proteção de dados que estabelece de forma inédita no Brasil o campo da proteção de dados de maneira geral normas amplas e que mesmo para os aspectos de segurança pública de percepção penal embora ela diga ao mesmo tempo em que ela diz expressamente que é uma matéria em que a aplicação não é plena para segurança pública defesa nacional segurança do estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais ela não se aplica de maneira geral ao tratamento vai se estabelecer na própria lei que a lei específica vai ter que prever medidas proporcionais e estritamente necessárias a atender o interesse público devido ao processo legal e os princípios gerais de proteção e os direitos dos titulares de dados pessoais previstos nessa lei então ela não amarra completamente mas ela dá um mínimo direcionamento ao que a gente pode esperar no campo do enfrentamento aos crimes cibernéticos além disso a gente tem a lei 9296 também citada das pessoas anógenas de 1996 que trata das interceptações telefônicas e telemáticas e que foi atualizada em 2019 tanta coisa aconteceu no Brasil nos últimos anos às vezes a gente passa despercebido mas em 2019 além de acrescentar a regulação da captação sonora ambiental foi criminalizada no mesmo artigo 10 da lei parágrafo único veio criminalizar ordem judicial ilegal para interceptação telefônica ou telemática ou ordem judicial ilegal para quebra do segredo de justiça de certa forma uma reação ali àquele episódio absolutamente caótico para de novo fazer referência à obra do professor Zanotti em que um juiz autorizou a divulgação de dados interceptados fora de tempo de validade de uma ordem judicial de interceptação e falou esses dados foram colhidos em um processo fora da minha autorização mas eles não afetam não estão vinculados aqui ao interesse público então eles podem ser divulgados em vez de primar pela preservação do interesse privado ele fez uma leitura o juiz fez uma leitura ao contrário da garantia de direitos individuais de proteção da privacidade nos dados pessoais então isso foi criminalizado em 2019 voltando um pouco mais em 2014 a gente tem o Marcos Rio da internet que inaugura um estabelecimento mínimo de proteção para alguns dados que estabelece procedimentos necessários para que haja a guarda de alguns dados a preservação a retenção de certos dados e o acesso das autoridades a determinados dados e aí acho importantíssimo aqui dialogar com o destaque feito no sentido de que porque a gente compartilha dados com as big techs e a gente tem que ter ressalvas no compartilhamento de dados com o Estado é uma questão fundamental dos próprios direitos individuais contrapostos ao Estado a ideia de que o Estado enfim ele é ao mesmo tempo o guardião que vai preservar que vai promover defender os nossos direitos mas ao mesmo tempo ele vai realizar percepção penal e na medida em que a gente enquanto defensores de direitos quer limitar os abusos das empresas privadas não faz sentido que o Estado esteja do outro lado dando ao exemplo digamos assim no sentido de que o Estado não pode a pretexto de realizar direitos ocorrer na violação sistemática de direitos na redução sistemática de direitos pelo contrário ele tem que ter uma postura estritamente legalista no sentido de que ele vai por meios legais promover direitos promover justiça para manter uma coerência com o Estado democrático de direitos e os fundamentos inscritos ali no artigo 1º da Constituição como bem lembrou o professor e quero então finalizar esse cenário de forma bem sintética me referindo à Constituição da República Federativa de 1938 atualizada agora em 2022 então para além das garantias originárias do artigo 5º da presunção de inocência das garantias do próprio inciso 12 de proteção do sigilo de dados de telefone até sigilo bancário a questão da emenda constitucional 115 agora de 2022 inseriu no artigo 5º o inciso 79 então eu como o professor de toda época em que os telefones faziam muito menos coisas e passei todo esse tempo me lembrando que o artigo 5º só ia até o inciso 78 foram desde 2004 se não me engano e agora a gente teve uma crepe de mais um inciso que vai afirmar então o que? que os dados pessoais são objeto de uma garantia constitucional de proteção nos termos da LGPD e aí eu fecho o ciclo para esse cenário que a gente tem então de proteção de dados pois bem nesse cenário a gente tem hoje sendo debatidas no congresso nacional algumas propostas e aí a minha ideia aqui é de sensibilizar sensibilizar as pessoas que estão participando desse congresso que mostram interessadas nessas questões relacionadas a esse novo ambiente inaugurado de desafios inaugurados pela tecnologia digital para a gente olhar para essas propostas normativas e com um olhar específico com um olhar de afirmação de direitos fundamentais antes de eu fazer esse fechamento do meu argumento a partir do que se pode chamar de constitucionalismo digital então um breve inventário dos debates principais que a gente tem tido um debate acelerado de certa forma muito complexo e eu entendo que pouco amadurecido mas potencialmente muito relevante na reformulação do código de processo penal e que a gente é uma matéria muito árida no sentido de que são numerosos dispositivos e a gente tem um um debate bastante complexo sendo feito por um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados que é uma organização uma dinâmica fruto da pandemia então vamos lembrar que o Congresso Nacional se organiza a partir de comissões temáticas e que essas comissões temáticas durante a pandemia não estiverem em nenhum funcionamento e a gente teve então a instituição criativa desses grupos de trabalho para que os projetos pudessem ser encaminhados o projeto de lei da fake news por exemplo passou por um grupo de trabalho e o código de processo penal tem então passado também por um grupo de trabalho que tem analisado vários sistemas entre eles a questão de como as provas digitais vão ser coletadas a ideia de uma cadeia de custódia e as garantias individuais de como seria possível estabelecer um ambiente protetivo adequado a essa perspectiva que o professor Zanardi colocou de que hoje o celular e muitos dispositivos eletrônicos eles simplesmente permitem que você identifique a pessoa para além do que a própria pessoa sabe sobre si nós mesmos não temos condições de saber a que horas a gente começou a dormir a que horas exatamente a gente acordou por mais que a primeira coisa que a gente veja seja uma tela tem certos dados como a qualidade do nosso sono que a gente mesmo não consegue inferir ou a quantidade de tempo de tela que a gente tem no consumo de determinado aplicativo ou enfim o rastreamento da nossa localização enfim vários dados pessoais que são produzidos a partir do processamento dessas informações telemáticas e que vão além repito do que a gente sabe é do que cada pessoa sabe sobre si mesmo então nessa medida a gente tem um cenário de uma necessidade maior de produção e o que se analisa é que o o CPP até o momento né tem o projeto de lei 8045 de 2010 né que está em tramitação então nesse grupo de trabalho na Câmara dos Deputados ele de certa forma ele expande desproporcionalmente a retenção massiva de dados para futuras investigações ele retrocede em garantias com relação à interceptação das comunicações ele cria certas exigências tecnológicas para os provedores de serviço que podem provocar né a inserção de vulnerabilidade de segurança nos sistemas e nos serviços que nos são oferecidos e legitima né a prática do chamado hacking governamental né o hacking realizado por agentes estatais explorando vulnerabilidades em sistemas telemáticos que em vez de serem resolvidos solucionados pelo poder público estariam sendo explorados mantendo abertas portas clandestinas ou enfim caminhos não detectados pelas pessoas que poderiam ser explorados pelo poder público mas também por pessoas deliberadamente mal intencionadas né por criminosos fora a possibilidade de abusos por parte do próprio poder público isso pra falar só do código de processo penal além do código de processo penal um outro processo né que a gente tem acompanhado com relação a essa interface como eu já disse é a ideia de uma LGPD penal né uma lei geral de proteção de dados relacionada a perseguição penal atividades investigativas que passou por um processo de uma comissão de especialistas né convocada pelo Senado Federal que produziu um anteprojeto de lei né uma minuta de um projeto de lei de certa forma equilibrada ainda que aquém de algumas expectativas e que nesse momento encontra-se né ultrapassada por um projeto de lei que foi apresentado e que se mostra né absolutamente redutora de garantia né então a gente tem esse projeto de lei número 1515 né de 2022 e que ele é menos protetivo do que o que a gente tinha com relação ao projeto ao anteprojeto proposto né anteriormente então a gente tem uma proposta formalizada colocada na mesa repito projeto número 1515 proposto pelo deputado né coronel Armando para proteção de dados pessoais em termos de segurança do estado defesa nacional segurança pública investigação e repressão em fações penais que novamente né se coloca alinhada com né com a redução das nossas garantias que avança né estabelecendo mais instrumentos para o estado acessar os nossos dados pessoais e menos preocupações com relação a afirmações dos nossos direitos em relação ao ao estado né então o que a gente acaba tendo né são duas dois cenários em que a gente vai ter no caso da LGBT penal mais quebras de sigilo menos a possibilidade maior de restrição de liberdade em situações de menor presunção de inocência um paradigma né de persecução criminal e segurança pública que não protege adequadamente os dados dos cidadãos não oferece segurança jurídica aos controladores e não harmoniza adequadamente a cooperação internacional enfim tem um âmbito de aplicação excessivo tem uma base principiológica frágil afeta as bases de tratamentos previstas na LGPD reduz os direitos de proteção de dados pessoais reduz questões de segurança da informação e atrapalha bagunça mais as garantias na transferência internacional de dados então esse é o segundo cenário por fim até foi objeto do debate da mesa de hoje de manhã quero lembrar da convenção de Budapeste de cibercrime por mais que ela seja um caminho adequado para uma melhor racionalização da forma como o Brasil pode produzir provas digitais estabelecer uma tipologia de crimes cibernéticos e cooperar internacionalmente o que a gente percebe é que o processo de adesão foi assodado o Brasil foi convidado em dezembro de 2019 então assim é uma convenção de 2001 mas formalmente o Brasil só foi convidado a aderir a essa convenção em dezembro de 2019 não é verdade o argumento de que o Brasil estaria digamos atrasado na adesão ela é uma norma feita pelo Conselho da Europa uma organização semelhante à União Europeia mas uma outra organização que tem enfim tem a sua dinâmica própria estabeleceu essa convenção sobre crimes aprovada em Budapeste em 2001 e o Brasil não foi chamado para elaborar a norma também não tinha sido convidado a aderir a esse tratado internacional o Brasil foi convidado em dezembro de 2019 e de forma assodada esse o projeto de decreto legislativo começou a tramitar em junho de 2021 e foi aprovado em dezembro de 2021 tendo sido realizada apenas uma audiência pública e basicamente foram convidadas pessoas que concordaram com a adesão do Brasil à convenção de cibercrime não tendo sido tomadas precauções ou cuidados ou enfim nenhuma medida para se aprofundar no debate por exemplo com relação a quais aspectos da convenção deveriam ser objeto de reserva ou de declarações por parte do Brasil e isso é um procedimento absolutamente comum em termos de normas internacionais é imensa a lista dos países que aderiram à convenção de Budapeste que professam que listaram declarações e ressalvas na aplicação porque é uma norma internacional que tem que ser adequada à situação doméstica de cada país então a convenção de Budapeste em tese é um caminho adequado para o Brasil estabelecer de forma harmônica a abordagem ao cibercrime de perseguição porque se trata de um problema internacional não se trata de um problema que respeite fronteiras nacionais em suas diversas modalidades então há uma necessidade sim de um diálogo internacional embora já ressalva quanto à adesão a essa norma específica é um caminho potencialmente frutífero mas a forma como o Brasil está aderindo eu costumo sintetizar que na adesão a essa a essa norma por previsão expressa da própria norma o Brasil precisa fazer algumas definições no momento da adesão por exemplo que órgão nacional vai compor a rede de 24 horas 7 dias por semana de interação na troca desses dados que vão ser coletados na transferência nacional dos dados na cooperação internacional e tem que se dizer qual é o órgão que vai participar o Brasil não indicou um órgão vai ser a NPD vai ser a Polícia Federal vai ser o Ministério da Justiça quem vai ser o gabinete de defesa institucional enfim não tem uma definição na adesão que é feita no Congresso Nacional e algumas perguntas do tipo na adesão o país tem que escolher se é A, B ou C e o Brasil respondeu sim é esse o cenário que a gente tem hoje na nossa adesão específica à Convenção sobre o Cibercrime então nessas três propostas uma norma internacional a reforma de um código e a complementação da LGTB a gente tem hoje um cenário legislativo muito preocupante em que ao mesmo tempo a gente celebra a adesão à LGTB a gente celebra a elevação da proteção de dados ao grau de garantia constitucional mas a gente não tem boas expectativas com relação a como isso vai ser detalhado em relação ao combate ao cibercrime no Brasil então o que eu quero fechar aqui como recado e como proposta é a ideia do constitucionalismo digital e na versão proposta pelo professor Eduardo Celeste um pesquisador italiano radicado na Irlanda ele faz um mapeamento citado até pelo professor Gilmar Mendes como uma agenda de pesquisa para avança ou para aprofundamento dessas questões no Brasil mas a ideia de que enfim as questões os desafios que são postos pelas mudanças do cenário da sociedade da informação das tecnologias digitais de informação e comunicação da nova forma como a gente interage dirigindo ou tendo carona num Uber pedindo iFood dormindo com o relógio no pulso etc todos esses desafios de tantos dados que a gente carrega no bolso que a gente produz carregando um celular no bolso ou nossa smart tv nosso próprio computador nosso carro nosso airfryer enfim a ideia de que tanto as questões de equilíbrio e harmonização de poderes e aí não só o poder público mas também o poder das empresas privadas o poder que o setor privado demonstra na gestão dos nossos dados pessoais o tratamento dos nossos dados pessoais de maneira mais ampla e como a tecnologia estabelece reforça uma assimetria entre os interesses dos indivíduos e das coletividades em relação às pessoas jurídicas que atuam nos agentes econômicos então tanto a harmonização dos poderes como a reafirmação dos direitos fundamentais essas duas facetas do direito constitucional reafirmação de direitos fundamentais nesses novos cenários o que significa a garantia de privacidade a garantia de liberdade de expressão a garantia de presunção de inocência a garantia de dignidade da pessoa humana de valorização social do trabalho aqui quero abrir um parênteses com a notícia de que o Ice Food fez um convênio com a polícia militar do estado de São Paulo a polícia militar salvo engano para que os dados dos entregadores sejam compartilhados com a polícia para que os entregadores sejam liberados de forma mais rápida na Blitz a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a Polícia Militar também do Rio de Janeiro uma parceria para evitar que os entregadores fiquem retidos nas Blitz organizadas pelos órgãos de segurança pública isso foi divulgado dia 17 pelo UOL e aí na resposta do iFood foi que o cadastro de dados que foram prestados pelos próprios motociclistas tem a intenção de assegurar mais segurança aos entregadores eu lendo nas entrelinhas eu entendo que é mais segurança aos entregadores contra a polícia veja a situação para evitar que a polícia agrida um entregador do iFood ou confunda um entregador do iFood com alguém que esteja sendo procurado então os dados estão mais rapidamente compartilhados e aí enfim reconhecimento facial e liberação rápida não vai evitar que eles recebam multa simplesmente ele vai ser mais rapidamente ele vai ser analisado mais rapidamente pelas linhas porque a polícia vai ter mais acesso aos dados dos entregadores se isso é valorização social do trabalho eu temo muito pelo futuro do nosso direito constitucional mas enfim afirmando que não é assim que se valoriza a garantia constitucional de direito do trabalho eu entendo que é necessário faltar-se por uma ideologia na análise dessas questões constitucionalista uma ideologia de reafirmação dessas bases historicamente desenvolvidas do direito constitucional do estado democrático de direito nessas questões esses desafios trazidos pela tecnologia em todos os âmbitos no comércio no direito do consumidor nas questões tributárias e também nas questões de persecução do cibercrime então em que isso a ideia de reafirmar direitos fundamentais a ideia de reafirmarmos o equilíbrio e a harmonização dos poderes diante desses desafios que vão acontecer no âmbito doméstico vão acontecer no âmbito internacional vão acontecer em órgãos não estatais eventualmente se ordens forem determinadas para órgãos de governança da internet como AICA TGI e enfim UIT e etc e entendo que todas essas pessoas aqui que estão prestigiando esse evento possam se sensibilizar para essa possível abordagem que pode ser uma salvaguarda para os nossos direitos no âmbito da proteção de dados pessoais no enfrentamento aos cibercrimes no Brasil então com esse chamado às armas que eu ouso fazer aqui espero ter podido colaborar então com esse evento e enfim e cerro por aqui a minha fala e fico à disposição para as perguntas não quero atrasar o coquetel de lançamento de quem está presencialmente aí no evento muito me entristece não poder estar em São Paulo compartilhando esse momento presencial com vocês mas tenho certeza que numa próxima oportunidade vamos poder compartilhar a mesma localidade independentemente de informações dadas pelo GPS do nosso celular ou não é isso gente muito obrigado uma ótima noite espero que tenham uma ótima noite e um ótimo segundo dia de congresso muito obrigado muito obrigada Paulo pela excelente fala também bom dado avançar da hora a gente vai fazer uma brevíssima rodada de perguntas não sei se temos alguém que gostaria de fazer ela já se levantou a mão temos mais um também a gente vai selecionar aqui essas duas perguntas tem mais uma que fizeram aqui online que a gente vai ler também e aí a gente já passa para vocês para responderem e fazerem já as considerações finais tá bom boa noite eu eu fiz algumas anotações enquanto o professor fazia o seu discurso e e a minha proposta aqui talvez não seja nem formular uma única pergunta mas apresentar algumas dessas reflexões para que a gente possa construir juntos nesse ambiente de liberdade melhores soluções para a problemática que nos foi apresentada então quando o senhor pergunta por que que eu posso oferecer a alguém livremente esses meus dados esse meu aparelho mas o estado precisa de autorização para acessá-los principalmente nessa questão em que está envolvido um crime por exemplo e justamente nessa questão me vem uma concepção de privacidade que não diz mais respeito somente ao direito de ficar só mas uma concepção odierna em que a proteção da privacidade ela diz respeito justamente a minha capacidade de autodeterminação a minha autodeterminação informativa a minha liberdade a garantia dos meus direitos fundamentais então eu entendo essa pergunta talvez colocando em outras palavras por que que eu poderia entregar algo meu mas eu não teria o direito digamos assim de me de reivindicar esse mesmo direito quando isso é tirado de mim pelo estado qual é a legitimidade que o estado tem para tirar essa minha capacidade de autodeterminação sem que exista um fundamento de legitimidade para isso e tanto na sua fala na palestra que você ministrou quanto do outro professor me parece que em alguns momentos os dois tocaram em pontos que dizem respeito aos critérios para restrição de direitos fundamentais então se nós deixamos a critério da própria autoridade policial dizer quais são esses critérios para restrição de direitos fundamentais qual seria o próprio papel do judiciário porque eu sigo uma corrente assim essa corrente claramente pode ser colocada em discussão e podemos trazer várias objeções em cima delas mas principalmente desenvolvida pelo professor Jorge Zabud em um artigo que ele escreveu em 2011 em que ele traz cinco critérios para restrição de direitos fundamentais essa restrição ela precisa ser constitucionalmente autorizada a limitação ao direito precisa ser proporcional ela deve entender o interesse social e não apenas ao interesse público então ele faz essa distinção entre a restrição de um direito fundamental fundamentada no próprio interesse social e não com uma justificativa vazia em um pretenso interesse público que no fim acaba sendo o interesse do próprio Estado a fundamentação da decisão precisa ser exaustiva e esse ato se não tomado pelo judiciário precisa ser passível de revisão e aí eu entendo que esse ato possa ser passível de revisão mas me parece muito delicado deixar nas mãos da própria autoridade policial a missão de decidir e fundamentar quando que esse direito fundamental ele deve ou não ser restringido levando em consideração que na prática nós vemos que as decisões judiciais até mesmo as decisões judiciais que autorizam essa restrição muitas vezes elas são ilegais então tanto nessa parte das restrições tomadas pela autoridade policial quanto pela própria autoridade judiciária nós vemos problemáticas porque esses requisitos esses critérios por restrição de direitos fundamentais eles não são observados mas ainda é muito mais sensível na minha nessa minha interpretação você deixar isso somente a cargo da autoridade policial nesse primeiro momento então nessas minhas colocações o que eu mais queria saber do senhor onde que fica o papel dessa minha liberdade dessa minha capacidade de autodeterminação em dizer e escolher quais são as pessoas com quem eu vou compartilhar essa parte da minha vida porque essa essa justificativa do estado fundado em um interesse público é muito frágil para mim em poder acessar assim livremente algumas informações que talvez eu escolha não compartilhar com ninguém mais e acho que são essas as considerações que eu tenho para o debate falei muito olha Sofia eu fico muito chateado que você não esteve aqui para dar palestra eu concordo com tudo que a senhora disse eu acho que eu não me expressei muito bem eu não fui meio compreendido eu acho tudo que a senhora falou eu não divirjo de absolutamente nada muito pelo contrário eu quis terminar a palestra com uma pergunta para que as pessoas fossem com a pergunta mas eu não respondi a pergunta e a minha opinião é exatamente igual a sua eu vou até ler o autor e vou citar lá na minha próxima palestra para dizer olha Sofia me fez uma pergunta eu concordo com tudo que a Sofia falou obrigado vou ser breve na pergunta e era uma pergunta se possível eu gostaria de direcionar os dois professores o professor Maurício e o professor Paulo Renato sobre a LGPD penal faço duas perguntas primeiro o quão relevante ela pode ser para o processo penal em outras palavras será que ela consegue suprimir lacunas e defasagens que nós temos hoje por exemplo no tratamento do sigilo de dados estáticos além do gancho que o senhor trouxe professor Maurício desse tema 977 do STF eu pensei em outro agora a questão do compartilhamento de dados pelo COAF hoje o IF em que me parece na minha opinião o STF esticou o conceito de sigilo e ali a gente também tem um dado estático compartilhado será que a LGPD penal poderia de alguma maneira impactar melhorar essas questões do processo penal e segundo se os senhores entenderem que pode ser um marco normativo importante quais seriam os eixos que deveriam nortear essa LGPD penal quais direitos e garantias deveriam nortear um anteprojeto eu pergunto isso porque como o professor Paulo Renal muito bem disse esses dois projetos que até agora foram um anteprojeto e outro projeto e o projeto tem tônicas muito diferentes então rapidamente o anteprojeto tem como objetivo artigo primeiro proteger os direitos fundamentais de liberdade de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural o foco aqui é o indivíduo e nesse PL 1515 2022 o objetivo é artigo primeiro proteger os direitos fundamentais de segurança liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural inciso segundo assegurar a eficiência e atuação dos órgãos incumbidos das atividades mencionadas no CAPT segurança terceiro possibilitar o intercâmbio de dados pessoais entre autoridades competentes no exercício das atividades referidas no CAPT segurança então são tônicas também diferentes nos projetos que me parecem que podem também impactar no processo penal tem mais uma pergunta que fizeram aqui online eu só vou lê-la rapidamente aí vocês respondem e já aproveitam para fazer as considerações finais pode ser? minha pergunta é do Sérgio Gonçalves Amorim que fala o seguinte o filósofo Bill Shunhan afirma que os úsos das novas tecnologias da informação e da comunicação promovem na sociedade do cansaço e que na atual fase da acumulação não se faz mais necessária vigilância para promover o uso da força de trabalho e do lucro com essas tecnologias institui-se sociedade da transparência em que as pessoas tornam público parte significativa de sua intimidade para o filósofo viveríamos já outro paradigma do capital agora não mais a vigilância e sim da transparência essas considerações parecem ir ao encontro da sua exposição ou não? por favor se você pudesse comentar só esse ponto é isso eu vou passar a palavra então primeiramente para o Paulo Paulo você pode responder as perguntas e já fazer as suas considerações semelhas muito obrigada maravilha Bárbara só dá a confirmação visual aí que você está me ouvindo que você pode estar tudo bem beleza então eu respondi aqui por escrito já no perguntas e respostas vou repetir a resposta para o Sérgio Gonçalves que eu sugiro nessa questão do capitalismo a leitura da obra da professora da New School de Nova York que é a McKinsey Work que ela fala sobre os vetorialistas contrapostos aos hackers como sendo um novo par significativo de explicação da sociedade em atualização não exatamente substituição ao par capitalistas e trabalhadores que se somou por sua vez ao par da elite pastoral e dos agricultores o livro dela é Capital is Dead Is It Something More não tem publicação no Brasil ainda mas seria algo como o capitalismo está morto e se isso é algo pior de 2016 enfim ela vai fazer essa abordagem de um novo paradigma de exploração e de assimetria na determinação da nossa realidade e com relação a primeira pergunta não vi o nome da pessoa que fez a pergunta mas eu entendo que a questão de como pode ser feita uma melhor adequação às leis em termos de garantia sobre o processo penal acho que para além de tudo que já foi dito me parece que a gente tem uma série de problemas já muito graves e de certa forma de coerência insustentável ou absolutamente incoerentes na aplicação do processo penal como muito bem colocou o professor Zanoide na sua explicação a gente tem enfim uma absoluta aleatoriedade no âmbito das garantias aplicadas na prática além de todas as possíveis inconsistências normativas vigentes e eu entendo que quando a gente se depara com esses problemas na persecução dos cibercrimes a gente tem renovados esses problemas e enfim sem querer ser muito otimista na ideia de que com essa nova crise a gente tem uma nova oportunidade para resolver esses problemas mas talvez a gente possa ter uma abertura para novos engajamentos novas pessoas podem passar a se sensibilizar com essas injustiças de certa forma assim como quando pessoas da elite passaram a ser algemadas de forma abusiva constituiu-se uma norma legal pelo poder judiciário para dizer de um limite do uso das algemas talvez a gente possa ter com a persecução penal em relação aos nossos dados pessoais e como isso pode sensibilizar a todas as pessoas e não só aos segmentos da população periférica preta e pobre enfim as pessoas sabidamente marginalizadas pela nossa sociedade talvez assim também a gente possa ter uma maior sensibilização então imagino que o fato de a gente ter uma nova implicação para um novo uma nova clientela digamos assim a gente possa ver com um mínimo de esperança a possibilidade de que alguns problemas graves e antigos do processo penal possam vir a ser resolvidos nessas novas normas diante dessa nova cultura que a gente vem amadurecendo no Brasil de proteção de dados pessoais é isso muito obrigado obrigada Paulo agora passando para o doutor Fernando o senhor desde que aluno sempre fala que vai perguntar breve e estica a pergunta mas enfim não esperava outra coisa a LGPD penal ela a ideia dela ou a decorrência que ela vem dentro do espírito das leis que estão sendo feitas é que ela tem o mesmo primado ou seja de defesa do indivíduo e dos direitos dele principalmente num mundo tão imaterial tão rápido defesa dele em relação neste caso especificamente as autoridades públicas de investigação assim como foi feita a defesa na LGPD para a defesa dos direitos do cidadão com relação às empresas e aos agentes públicos que cuidam dos dados do cidadão acho muito difícil uma coerência que haja qualquer coerência como foi feita no PL 1515 o PL 1515 dentro da casa legislativa do congresso nacional são movimentações absolutamente compreensíveis são políticas divergentes antagônicas eu diria que fazem projetos de lei exatamente mais para se opor do que eventualmente por uma melhor consistência técnica acho difícil que é bem verdade que a comissão de constituição e justiça está bem desmoralizada nos últimos tempos mas eu acho difícil que isso passe por uma comissão de constituição e justiça séria porque isso viola os pactos internacionais que o Brasil assinou então acho que isso seja muito difícil até porque a ideia é exatamente o contrário a regra é a preservação dos direitos a exceção é a abertura e a exceção precisa ser motivada então motivada não no sentido só judiciário mas deve ser motivada até com um contexto fático para que possa justificar com relação a pergunta que foi feita do Byung-Chun é bom eu não sei se eu não sei se se o filósofo ele defende o fim do capitalismo eu acho que o que ele está propondo no livro sobre essa ideia que ele tem do cansaço da sobrecarga é muito mais uma ideia de que as coisas precisam ser mais leves e mais claras do que eventualmente uma oposição quanto o capitalismo eu tenho muitas restrições com relação a essa crítica ao capitalismo porque eu acho que o que seria da informática e dos meios de informática sem as Big Techs e não me parece que as Big Techs façam isso por caridade muito pelo contrário o que significa que nós temos muito mais que aprender a conviver com isso e fazer disso coisas positivas do que efetivamente dizer que o capitalismo vai acabar porque não me parece que Big Techs essas que tem dados e poderes muito maiores do que muitos países do globo terrestre eles não fazem isso por uma expectativa de bem comum fazem isso por lucro e tem lucro por isso que crescem cada vez mais a ideia portanto é muito mais nós lidarmos com essa realidade tentando controlar e torná-la útil do que efetivamente negar essa perspectiva não me parece isso algo próximo de se realizar agora a transparência é uma outra situação completamente diferente e neste caso da transparência do trato com os dados e como as informações são feitas isso sim deve ser feito uma prioridade não no sentido da informação e quero também tirar uma outra cumprimentar o professor Paulo Renat pela manifestação eu fiquei muito preocupado com o que o professor Paulo Renat entre várias coisas que ele disse mas ele falou que dos registros das coisas com a Airfry eu fiquei extremamente preocupado porque eu fiquei preocupado eu nunca imaginei essa foi uma surpresa para mim eu vou ficar mais preocupado porque tem coisas que a gente não imagina eu me solidarizo completamente com relação a questão do iFood eu não sabia dessa informação mas obviamente cria-se um constrangimento para depois achar que a submissão é algo positivo eu concordo plenamente com ele e gostaria muito de conhecê-lo e ter efetivamente a oportunidade de tê-lo presente e ficar mais próximo do senhor porque acho que o professor Paulo falou que eu sou um pessimista eu as pessoas aqui de São Paulo me acham otimista professor eu já queria ficar mais com o senhor porque aí aqui o pessoal olha para mim e fala você é otimista então eu queria agradecer a todos e a oportunidade principalmente com o interno de lãb muito obrigada professor muito obrigada ao Paulo Renato também pelas excelentes palestras e pelas respostas que a gente teve hoje queria aproveitar esse encerramento para dizer que hoje também marca o lançamento deste livro que está aqui aqui na mesa o direito às investigações digitais no Brasil fundamentos e marcos normativos e para fazer o lançamento para fazer uma breve fala de lançamento desse livro que é uma publicação que atualiza uma pesquisa já feita pelo Internet Lab anteriormente eu vou chamar o Francisco Brito Cruz que é diretor executivo do Internet Lab vai dar uma palavrinha aqui para a gente também boa noite vou falar de pé mesmo não é parte exatamente da palestra vai ser muito rápido vai poder forçar a fala rápido bom esse esse livro né que eu estava falando de otimismo para si mesmo eu acho que tem algumas coisas que dão um tempo para a gente ser otimista né quando a gente por exemplo publica um trabalho que a gente gosta muito e que a gente queria publicar há muito tempo esse livro aqui é exatamente isso ele nesse caso é um brinde desse congresso todo congresso a gente lança o livro do congresso passado e nesse congresso a gente está lançando dois livros a gente está lançando o do congresso passado que se o professor me permite é esse rochão aqui embaixo peraí bem bonito mas dessa vez a gente também trouxe esse outro livro então esse lançamento é duplo mas esse outro livro esse menorzinho vai só vir a pá porque que não são os anéis do ano passado a gente como internet deve surgir há muito nove anos atrás um pouco depois já uns seis sete anos atrás fomos convidados a fazer um estudo que era um panorama da vigilância no Brasil dos instrumentos normativos e das práticas de vigilância no país especialmente ligadas às tecnologias da informação e comunicação naquela época a gente faz um primeiro relatório está aqui a Jaqueline Abel aqui o estudo publicamos o estudo foi um sucesso o pessoal gostou foi sentido a primeira vez que alguém publicava algo como aquilo passou dois anos a Jaqueline ainda estava conosco e a gente publicou de novo no formato de relatório mas sempre ficava aquele livro falando isso na nossa cabeça tem mais do que um relatório é um livro dá para transformar e foi isso que a gente fez esse ano com a ajuda da nossa equipe e também com a ajuda da Natália Fragoso e da Eduarda Costa também e publicamos esse livro que é o Direito das Investigações Digitais no Brasil que é vamos dizer assim essa terceira versão já há tantas mãos que é uma obra que é coletiva porque passou por todas essas versões mas chega então finalmente com uma obra é um prazer a gente compartilhar ela com vocês para lembrar todos os livros de todos os congressos que já foram e desse congresso aqui são lançados gratuitamente online então se vocês quiserem baixar fazer download e não ter necessariamente que gasta nada isso está na internet está no site do congresso estará no site do congresso no site da internet a gente imprimos físicos especialmente para os autores autoras e também com a brand a gente tem a banquinha ali com o brand para quem apoia o internet muito obrigado queria convidar todas e a todos para o nosso coquetel acho que é um momento legal de confraternização no primeiro congresso ao depois da pandemia o novo proxão do internet está refazendo ela agora no 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 que vai representar o nome de toda a diretora do internet da Fernanda Martins da Luisa Massara da Mariana Valente que está na Suécia mandando um alô para todo mundo é isso bom coquetel valeu tchau